Estamos na estrada com o Rodrigo Carolina E eu vou estar lançando aí uns vlogs everyday, todo dia Vídeozinho mostrando aí como está nosso corre e o que nós estamos fazendo, beleza? Agora estamos na estrada que a parada vai ser na inauguração da pista pública lá em Vaiporã No Jardim Botânico Então, fala com nós Estrada da merda, vambora! Música Está boa a estrada, Will? Está... Está tranquilo Lembrar para as obras, as barreiras, aí está destruído Certo Mas estamos encostando e vaiporando Eu tenho que chegar lá Música Chegamos! Quer ver mais? Iaiai! Chilling, chilling! Vamos mudar aqui a câmera. Um, vamos comer. A writing! E aí E aí E aí Muito style, hein, Mike? Muito style, hein, Mike? Levando pra cá, gente, e vocês pelo Defyder. Dão pé, galera. Parabenizou todo mundo aí aqui por mim. E lembrando que quem quiser aí, a gente tem uns cartazes, uns adesivos. É nóis! Tamo junto aqui, no Roda e o Carolina. Muito style, mano! Chegamos aí! A banca aqui, skateboard alto nível, galera andando muito, mano. Cadê? Ó o mano aqui, levou o shape. E aí? Manda um salve, mano! Fala aí, o que você achou, mano? Ah, da hora, cara. Se for eu sei que você quer acertar, tá bom. Esse aí, skateboard. Marretou muito, moleque. Isso aí, parabéns, mano. Amanhã a gente vai pra Sarandi. Hoje, hoje a gente vai pra Sarandi. Acabamos de sair, acabamos de terminar aqui em Vaiporã. Foi muito da hora. Mó vibe, mano. Galera andando muito skate, alto nível aqui. Com certeza que a região vai crescer muito com essa pista aqui, que foi inaugurada hoje. Foi da hora. Satisfação fazer volei com a molecada. Curtiu o vídeo, dá um like. Vamos tá fazendo outras ações também. Vamos tá divulgando aí nas redes sociais. E é isso aí. Daqui, volta o carro. Estrada. Amanhã, Vaiporã. É nóis, tamo junto. Continue ligado. É nóis. No modelo Carolina. Vocês conhecerem, tá? Tchau. 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 Tchau.